Olá, meu irmão. Olá, meu amigo. Graça e paz. Graça e paz em seu coração. Hoje trazemos pra você o livro Perdão. Perdão no dia a dia. Vamos à lição. Nos diz assim, sempre que você sentir dificuldade em alinhar os seus pensamentos, de conduzir as suas ideias ou concentrar a atenção de sua consciência, verifique o que de fato inquieta sublinarmente sua mente. Sim, isso acontece porque nem sempre você está atento ao que se passa no seu subconsciente. Muitas vezes trata-se de algo que foi consciente, incomodou e não recebeu a sua devida atenção. Sempre que possível, dê atenção ao que incomoda, mas com tranquilidade e com a certeza de que tudo pode ser resolvido de forma suave e leve, pois nada é maior do que a imortalidade. Quando sua consciência se encontrar sobrecarregada, sobrecarregada de preocupações com assuntos graves a resolver ou em um estado de perturbação, lembre-se de que... Lembre-se de que tudo se passa dentro de você. A quem cabe analisar a cada situação, aplicando-lhe o manto da resolutividade gradativa e da ausência do medo das últimas consequências, nada tema, pois você é sempre maior, maior do que qualquer conflito ou consequência negativa. Quando uma pessoa resolve se vingar de outra pessoa, mesmo quando essa lhe pediu perdão, a vida admite que lhe suceda apenas a medida suficiente com seu crescimento. E quando a depressão, a tristeza persistir e teimar em lhe alcançar, analise se não faltou a consciência tranquila da sua integridade, da sua imortalidade e da certeza de que tudo que lhe ocorre, ocorre para o seu bem. Para aquele que sabe perdoar, não há lamentação ante a atitude negativa ou inadequada do outro. Considere que ninguém sabe o que se passa no seu mundo íntimo. É verdade, né, meu irmão? Às vezes achamos que estamos... Enfim, que somos os senhores da razão, que sabemos de tudo, mas nós não sabemos o que se passa dentro do outro. Às vezes o outro que ofende, fere, ele já faz com tanta naturalidade, já está tão acostumado a ter dez pedras na mão, nas mãos, que não se deu conta. É por isso que às vezes passa uma vida e aquele que se ofendeu e fica à espera de ser vingado, Enfim, perde muito mais energia, fica carregando aquele fardo por muito e muito tempo. Voltando à leitura. Perdoe quando você não for compreendido como gostaria, ou quando o outro interpretou o seu comportamento de forma contrária às suas intenções. Ou seja, às vezes ele não entendeu, interpretou errado o que nos parece que ele deveria pedir perdão para a gente, não é isso? Aqui está dizendo perdoe quando você não for compreendido. Seja sempre seguro de que você mesmo, ao intencionar o bem, está fazendo a sua parte. Preocupe-se com invasões psíquicas, pois significa promover a profilaxia necessária para evitar qualquer perturbação de ordem espiritual. Quer dizer, não dê, meu irmão, o outro, não atribua o outro a razão de valores que vai suceder o teu futuro infeliz. Não deixe que essa perturbação tome conta do seu ser, da sua psique, da sua mente, trazendo dores, perturbações. E ele continua, o Adenauer Novais, né? Ele continua dizendo, sempre perdoe, até aquele que porventura esteja com intenções negativas contra você. Principalmente quando tem origem na dimensão espiritual. Às vezes a gente fala assim, nossa, falando bem com a pipoca, eu já voltei com a pamonha, né? Já fui, já voltei, já entendi. Então, se você entendeu, você está à frente. Se você não ofendeu, você também está à frente. Antes de ser o ofendido, o machucado, do que ser aquele que está ferindo, entende? É isso que o Senhor da Vida nos ensina. É essa a lei do amor. E ele termina dizendo, demonstre compaixão. Aqui não se trata de empatia apenas, é muito além. Porque às vezes ser empático o tempo todo vai fazer com que a gente esteja concordando até com aquilo que não é bom. Agora, termos compaixão por aquele que fere e ofende é desenvolvermos pelo ser humano um apreço. Até mesmo por aquele que te persegue. Porque o Senhor nos pede irmãos amai-vos, irmãos instruí-vos, irmãos perdoai não sete vezes, mas setenta vezes sete cada ofensa. Não tema obsessão espiritual, pois grandes lições aprendemos com perseguições que consideramos injustas. Entenderam? Espero que sim. Um beijo para você, meu irmão. Que o Senhor da Vida te envolva, te proteja. Conta todos os males. Porque não há mal que persista num coração aberto ao bem. Não existe mal que se instale. Bate e volta. Normalmente volta para aquele que fez. Não porque nós vamos desejar. Porque é a lei. Ok? Um beijo. Deus nos abençoe. Abençoe aqueles que ferem, que ofendem, que nos irritam. E abençoe você, meu irmão, que está procurando pela paz. Até mais. Até amanhã, se Deus quiser.